Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet! Então vamos começar aqui a saga! E busca as carenadas, moleque! Porque o negócio tá brabo! Ah não! Tem um outro fone de moto! Vamos atrás dele! Vai lá, X7! A sua volta! Ué, embargou a obra? E um monte de moto! Vamos ver o que acontece! Vamos ver o que nós temos aqui! Izade de garupa! Nossa, olha o tamanho da pessoa! Tá lá pra cima, quase batendo nos fios! Temos motos Big Trail! Ah, a tocada deles é diferente! A tocada é mais suave! BMWs! BMWs! É os BMWs! BMWs com mais de boa! Minicarro! Hornet Delicero! Aê, Hornet Delicero! Obrigado! Vinte e boa! O Hornet Delicero abriu pra nós passar aqui! É isso aí, rapaz! Sempre um ajudando o outro! E os dois do mundo se ajudaram! É assim que continua o rolê, mano! Infelizmente, por conta dessa quantidade de motocicletas aí, fica complicado! Que dá aquela acelerada da Hornet! Abriu! Vamo lá, Hornet! Abriu! Isso! Cura acentuando a direita! Uma pra baixo! Vamo lá! Minha bolsa de fazer! Cura de alta! Boa, Hornet! Cura! Excelente, velho! Vamo lá! Vamo lá! E a cara é nada do trabalho com você! Nossa Senhora! Vai lá na curva! É esse que é o problema! Você tá vindo forte! Do nada trava tudo, velho! Você tem que desposicionar da moto e fazer aquele ajuste rápido para que você não sofre nenhum tipo de acidente! Tá muito carregada essa estrada hoje, velho! Mas que droga, cara! Desajustando a motocicleta de direção para melhorar aqui o quebrão da moto! Pronto, ajustado! Então tá assim! GX10 primeiro, Hornet segundo! GX10 terceiro! E o pessoal, o resto eu não tô vendo! Vamo aguardar o pessoal chegar aí! Eu não tô vendo mais ninguém, velho! XJ! XJ! Eu já falei para você não brincar comigo! Biseu! Biseu! Você não brinca comigo não, rapaz! Porque a Hornet já tá sabendo do Sastamaia com a Bandit! Viu, rapaz! Não vem querer aplicar aqui para cima de nós não! Fala aí, Hornet! Nós estamos vacinados contra essa parada deles aí! Ah, tá de brincadeira, rapaz! Vamo lá! O que que é isso? Cadeira! Ei! O pessoal vai viajar! Todo mundo afrontando as coisas! Muita moto aí para fazer rolê no final de semana! É isso aí, rapaziada! É isso aí que eu gosto! Rolê de moto no final de semana! Nossa! Transporte de piscina extra gigante, velho! Que desola, cara! Nossa! Quase o carro pegou! Não é piscina e sai não, rapaz! Sei lá o que tem isso aí! Transformador de alguma coisa! Vamo lá, Cidreta! Vamo vendo o que que esses 600 cilindranhas é capaz ou não! Bizerro! Bizerro! Eu tô de olho nessas suas trambicagens! Fala, gato! É isso aí, mano! Lá curva aí, dona! Lá pra frente! Vamo lá, gato! Esse é o Dronas 4 meia! E sua cara é nada! Só que ele tá dando trabalho, velho! Trânsito! Caótico! Não dá pra dar uma desentrulhada! Vamo ter que ficar aqui na mão do gato! E tomando cuidado com os caminhões e tráfego de carro de uma faixa pra outra porque o negócio tá louco! É um monte é lógico! Olha um monte de carreira pra esse Vinho! Olha um monte de carreira pra esse Vinho, galera! Nossa aí, meu Deus Nossa, que susto Pensei naquele carro entrar com tudo Agora meu coração quase saiu pela boca, velho Tá de brincadeira, velho O cara que ia dar certo, cruzar 99 e fácil Você é louco Droga Donas, donas Eu te pego na curva, dona Peguei É pão na pareda da curva Tá de brincadeira, olha Ai, caramba Peguei o velho nas curvas, mano E aqui é o Hornet É isso aí, Hornet Na reta não deu o velho, a curva acerta É isso aí, Hornet Desemperando o seu trabalho, galera É político que eu gosto dessa minha moto Ah, que da senhora, ela conseguiu Porra, garota Pegamos a doora É isso aí, rapaziada Beleza Droga Ele se uniu com a O3X10, droga É isso aí Daqui a pouquinho continuamos Outro vídeo Com o outro Fela com o O3X10 Que agora elas se uniram Beleza, rapaziada É isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Se gostou desse vídeo Que gostei Curta, comente Compartilhe com os amigos Beleza, rapaziada Então é isso aí Fiquem com Deus Nossa, pera aí Que a curva tá brava Até o próximo vídeo Valeu Fui